Olá, bom dia! Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe essa segunda-feira, que é o primeiro dia útil da semana e que de fato as bênçãos de Deus, elas venham resplandecer na sua vida. Vamos iniciar o dia abençoando os trabalhadores, abençoando o trabalho das suas mãos, determinando que Deus tome a frente na sua vida, abrindo os caminhos. Levanta as suas mãos aí, mostra as suas mãos aí para a tela. As suas mãos estão sendo agora abençoadas por Deus e onde você tocar as suas mãos, Deus estará dando a você bênçãos, sucesso, vitórias. Como aquela história de Midas, onde tocava virava ouro, onde você tocar as suas mãos vai virar ouro. Toca no contrato, na causa, na carteira de trabalho, toca lá no celular que você trabalha com ele, recebendo mensagens, fechando negócios, que Deus vai trazer para as suas mãos o melhor dessa terra. O nosso Deus é o Deus que produz um milagre onde ninguém imagina, onde ninguém espera, onde ninguém acredita. É só você ser fiel a ele, é só você se submeter a ele. Não é simplesmente participar dessa oração, é você ter ação, é você ser fiel a Deus e colocar em prática a inspiração que ele dá, a direção que ele dá. Às vezes ele vai usar pessoas para lhe abençoar, ele vai dar a você ou colocar nas suas mãos coisas que você vai trabalhar, que você nunca imaginou trabalhar, negócios que você vai fechar que você nunca imaginou fechar. Porque ele é assim, ele traz para as nossas mãos o melhor dessa terra, não importa como ou por quem, mas ele faz. Tá bom? Vamos abençoar esse dia? Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós oramos pelos trabalhadores, nós abençoamos esse dia e determinamos sim portas abertas, determinamos sim prosperidade para essas pessoas. Meu Deus, consagra as mãos dessas pessoas, consagra as nossas mãos, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê espírito empreendedor, ousadia, coragem para vencer. Meu Deus, amarra o espírito da miséria, amarra o espírito do fracasso, da derrota. Em o nome de Jesus e abre os caminhos, meu Pai. Dê ordem aos teus anjos para trazer para as mãos dessas pessoas o melhor dessa terra. Toca lá na causa que tem que sair, no dinheiro que está lá bloqueado. Toca nesse contrato que só falta uma assinatura, nessa negociação que está toda enrolada. Quem tem que dar um sim que dê um sim, meu Deus. Pois eu abençoo essas pessoas, eu abençoo esses trabalhadores de uma forma rica, abundante. Sejam todos os trabalhadores abençoados. Meu Deus, que de fato haja uma virada de 180 graus na vida dessas pessoas. Assim como falta 180 dias para acabar esse ano, que haja uma virada de 180 graus na vida deste povo, meu Deus. Honros dizimistas, honros fiéis da sua casa, meu Pai. Pois nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Deus é contigo, hein? Deus é contigo. Você vai arrebentar. Você vai vencer. Esse dia está abençoado. E serão assim todos os dias que você permanecer com Deus. Que você estiver com Deus. Ele é contigo. Diga, Deus é comigo. Então não importa quem seja contra. Não importa quem duvide de você. O que importa é que Deus é contigo. Logo mais às sete e meia da noite, nós vamos estar realizando aquela conferência de sabedoria econômica. Sabedoria é diferente de inteligência, né? A Bíblia fala a sabedoria de Salomão. Homem mais sábio, não mais inteligente. Porque inteligência você alcança lendo, estudando. Mas sabedoria tem que vir de Deus. Tem muita gente inteligentíssima. Com uma parede repleta de diplomas. Mas sem sabedoria. Para investir, negociar, comprar, vender. Então sete e meia da noite, a reunião da sabedoria econômica. Para quem quer prosperar e estabelecer com Deus. Avenida Amazonas, 1700, aqui em Belo Horizonte. A Igreja Hospital da Alma. E quem estiver muito longe, outro estado, país, aí você participa virtualmente. Tá bom? Deixa o like aí. Dá um cliquezinho. Tenha um bom dia. Bom trabalho. Um dia abençoado. Bom dia.